Depois de passar pelo período de testes, o novo posto já começou a operar na zona leste de Manaus. Muitos condutores que usam o gás natural veicular já aproveitaram para abastecer o carro. Uma área estratégica de Manaus, onde a população, os consumidores do gás natural, eles vão ter comodidade. É um posto amplo, um posto que tem estrutura para atender a população e, mais uma vez, fica claro que a aposta no gás natural é uma aposta viável, é economicamente rentável. Quem faz a conversão, quem usa o gás natural, ele vai receber no bolso essa economia, mais de 33% daquilo que você consome mensalmente. O GNV, diferente dos combustíveis comuns, como, por exemplo, a gasolina e o álcool, além de ser econômico, também é menos poluente ao meio ambiente. Hoje em dia eu gasto em média por dia de R$ 90 a R$ 110,00, quando anteriormente eu gastava em torno de R$ 150,00 a R$ 180,00 por dia. Eu tenho uma economia hoje, diariamente, de R$ 80,00 a R$ 100,00 todos os dias. Se eu for somar no mês, estou com uma economia de R$ 3.000,00. Influenciou total na sua renda? Com certeza. Isso aí é um dinheiro que sobra, né? Era um dinheiro que eu não contava e hoje eu tenho praticamente R$ 3.000,00 sobrando no meu bolso todos os dias. Eu sinto a diferença no final do dia. Se eu me sair para trabalhar, por exemplo, fiz R$ 300,00 para a renda bruta, deixava R$ 200,00 nos postos, ficava com R$ 200,00. Hoje eu deixo R$ 90,00, eu estou com uma média de R$ 300,00, R$ 310,00 sobrando no meu bolso todos os dias. Atualmente, Manaus tem cerca de 3 mil motoristas que utilizam o GNV. Segundo a Companhia de Gás do Amazonas, o setor tem crescido na capital. Os resultados são significativos. Se a gente comparar 2020 com 2024, houve um crescimento de aproximadamente 135%. Em 2020, as vendas eram de 12 mil metros públicos por dia. Hoje, alcança aproximadamente 30 mil metros públicos por dia. Obrigado. Obrigado.